Oi gente, é, vim provar esse batom. Eu acho que é um batom, né, Rika? Karma e Ignat. Não, Rika, não tô conseguindo abrir. Tem que ser um short. Abre. Ai, gente. Que chique. Eu acho que é um batom. É cheiroso, ele é verde, gente. Mas ele não sai verde na boca. Tá bem. É tipo uma manteiga de cacau. Tipo isso. Vem, abração. Aprovado. Tchauzinho, gente. Se inscreve no canal, gente. A gente faz uma rotina muito louca. Até a próxima. Puxa, gente. Tchau. Tchau.